Me Espera Pra Que Mando cartas com palavras de amor Mando flores na escola, mas você nem me dá bola Quando resolve falar comigo Diz que tá confusa e medo de apaixonar Vê se não me enrola, meu coração tá pedindo Um novo amor, eu tô aqui pra te amar Esperar pra que? Minha vida é você Esperar pra que? Vem fazer acontecer Deixar de bobeiras, sou o que você sempre quis Tudo que eu mais quero é te fazer feliz André Carvalho Esperar pra que, meu bem? Vem pra cá! Vai! Mando cartas com palavras de amor Mando flores na escola, mas você nem me dá bola Quando resolve falar comigo Diz que tá confusa e medo de apaixonar Vê se não me enrola, meu coração tá pedindo Um novo amor, eu tô aqui pra te amar Esperar pra que? Esperar pra que? Minha vida é você Esperar pra que? Vem fazer acontecer Deixar de bobeiras, sou o que você sempre quis Tudo que eu mais quero é te fazer feliz Esperar pra que? Minha vida é você Esperar pra que? Vem fazer acontecer Deixar de bobeiras, sou o que você sempre quis Tudo que eu mais quero é te fazer feliz Esperar pra que?